Olá, meu nome é Rafael da Rui, este é o Bike Repórter e hoje eu tô aqui em Maceió. Maceió, terra linda, cidade de gente bacana, mas infelizmente, como em todo o Brasil, o respeito pelo ciclista não existe. Confere aí o que eu achei aqui pelas ciclovias de Maceió. Maceió. Maceió, terra linda, cidade de gente.